Más Más Ai Anitta Bichardina E ele Hempicila na padrão Cachaça, docinho Garrafa, cabarote Pulseira, mulheres Solteiras, bem loira Morena Pretinha E a zuiva Tem combo, bebedeira, VIP Tem gente, tem um stand Tem fumaça, bebê, tem Nike Tem after na melhor suíte Tem funk, tem muita novia Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lan, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem bola, o bracinho, a flor é na escola Jato avisado, tô dado recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Bolso montado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Vivi com funk, fico excitante Tô virando o vento, tô lá aqui dentro Vem pro virante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bora me tocar Já chega e bora me tocar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau